Voltamos com a nossa conversa aqui no Gente em Destaque com a escritora Zenilda Lua. Queria voltar a esse bloco exatamente com esse sobrenome Lua, né? Sobrenome é um sobrenome artístico, né? É, é um codinome. Na verdade, o meu nome é Zenilda Almeida de Lucena. E como a gente sempre foi apaixonado pela Lua, né? Que os poetas é tudo aluado, né? Eu gostava demais da Lua, tinha coisas escritas pra Lua, colecionava poemas sobre Lua, canções sobre Lua. Quando o Reginaldo aparece na minha vida, ele fala, né? Você tem Lua no nome, você vai ser minha Lua. Umas coisas assim, né? De quem tá apaixonadinho. A gente nunca se chamou de amor, de meu bem, de vida, né? A gente se chamava, ele me chamava de Lua e eu o chamava de poeta. Porque eu dizia pras minhas amigas, tem um poeta escrevendo pra mim, tô me correspondendo com um poeta, né? E assim ficou, ficou. Eu chamava de poeta e ele me chamava de Lua. E eu incorporei porque, com esse nome de Zenilda Rodrigo, diga, fala a verdade. Tu pensa quanto bullying que eu sofri, né? Na minha época, todas as meninas chamavam-se Sônia, Lúcia, Marília, Andressa, Raquel, Ruth, Sara e Zenilda. Zenilda, que significado tem Zenilda? Não tem, Rodrigo, não tem significado Zenilda. Era um sofrimento, me chamava de tudo que era nome. Zorilda, Zumira, Zenilda. Mas aí, quando aparece e me coloca o nome de Lua, eu aceitei de pronto. Cheia de vaidade, né? Porque aí virou Zenilda Lua. E eu passei a assinar como Zenilda Lua. Todos os livros, todos os projetos, todos os saraus. Quem vai declamar? Zenilda Lua. E aí, você chega aqui em São José, né? Com o Reginaldo. E você já começa daí a trabalhar também com os poemas, tudo? Sim. Eu estava na Paraíba e o Reginaldo aqui, ele fez uma antologia poética com poetas de São José dos Campos e me inseriu no meio desse processo. Então, eu já estava enviesada por aqui. Eu já estava impregnada nesse aporte poético dessa cidade. Quando eu chego aqui, o Reginaldo trabalhava no SESC, que é um portal de cultura. SESC é tudo de bom. E quando eu chego, o Reginaldo trabalhava no SESC e eu trabalhava lá, né? Eu trabalhava, fazia faculdade. Então, assim, desde cedo a gente estava exercendo uma dignidade. Eu chego aqui desempregada, mas aí apareceu uma monitoria, era uma exposição de presépios da região do Vale do Paraíba inteiro, que estava sendo exposta no SESC. E aí, eu já entro no SESC como monitora do presépio, apaixonada também por cultura popular, né? Então, eu começo ali no SESC, meu primeiro emprego, né? Meu trabalho formal ali no SESC, junto com um tanto de artistas e de poetas, porque o SESC é um celeiro, né? Tantas pessoas que trabalhavam na época, quantas pessoas que frequentavam, eram todas pessoas ligadas à arte, né? Isso me favoreceu demais, Rodrigo. Isso foi me favorecer. É, vai conhecendo pessoas, né? Uma escola, uma escola, né? Todo mundo chegava, olha, meu livro de poesia, meu Deus. Foram os artistas que apareciam lá para se apresentar, para fazer lançamentos de livro, para palestrarem acerca de determinados temas, né? Diversos temas. Então, foi uma aula, foi uma faculdade. Eu fiquei três anos no SESC. Eu fiquei, assim que eu cheguei na cidade, 15 dias eu já estava trabalhando no SESC. Olha a benção de Deus na minha vida. Já estava trabalhando no SESC. Fiquei lá três anos. E foi uma escola, né? Foi uma faculdade. O SESC é vida. Pulsa. Pulsa a arte, né? Por isso que eu tive essa facilidade tão grande de ter acesso e ser inserida, eu sempre brinco, nessa confraria divina que foi isso. E sempre aí no cotidiano você escrevendo poesia. Como é que hoje em dia a sua rotina de escrever poesia? Como é que funciona? Minha filha está aí, né? Eu escrevo todos os dias, mesmo que seja uma frasezinha mexeruca, sem futuro nenhum. Eu escrevo. Preciso escrever alguma coisa, né? A Beth Milan é uma psicanalista escritora que ela diz assim, falar é importante, mas o escrever, ela descobre tantas coisas, né? Então, eu escrevo todo dia, mas assim, eu não fico postando, nem apresentando, mas é um ritual, assim, bem particular, bem peculiar. Coloco minhas tristezas, meus desânimos, os atropelamentos que a gente acontece todo dia. Eu escrevo tudo. Escrevo a agenda. Até hoje eu escrevo diário. É mesmo? Até hoje. E quando você escreve esses pensamentos, eles já vêm em forma de poesia? Ou você vai escrevendo igual o diário, por exemplo? Depois, quando você vai sentar para escrever uma poesia, você tem que adaptar melhor? Como é que isso acontece? Algumas vezes a poesia vem pronta. É um transbordamento. Outras vezes, não. Eu preciso burilar, né? Preciso ler um poema da Adélia, preciso ler uma crônica do Rubem Alves, preciso ler Oswaldo Júnior, que é um amigo que escreve poemas lindos. Então, assim, preciso ler os meus amigos para poder... O que que fulano diria numa hora dessa? O que que a minha amiga diria e escreveria numa hora dessa? E aí eu faço esse burilo todos os dias. Eu tenho um blog que todos os dias... Um blog não, eu tenho uma página no Instagram que todos os dias eu ponho uma frasezinha poética ou um pensamento, ou algo que saiu num momento de alegria ou de desespero, porque a gente vive mais no desespero do que de alegria, né? Mas, assim, eu escrevo todos os dias, todos os dias. E os seus livros, eles começam a ser publicados quando? Meu livro? Que pergunta ótima! Eu gosto quando faz essa pergunta. Esse é o primeiro, né? Para onde que eu olho mesmo? Aquela câmera ali. Aqui, essa aqui. Quando eu chego na cidade de São José dos Campos, eu vou morar numa periferia... Numa periferia das periferias. Uma realidade também muito diferente de onde eu vinha, né? Por mais que você fale, não, mas você veio do sertão. Mas era diferente, Rodrigo. Não era daquele jeito, sabe? O meu sertão era diferente. Aliás, só um parênteses. Quando você vem pra cá, você sofre algum tipo de preconceito com a ser nordestina? Não, absolutamente. Isso também é uma benção de Deus. Nunca sofri preconceito, xenofobia nunca. Sempre fui muito bem acolhida. Por quê? Por conta da arte. Por isso que eu falo a importância da educação, que abre portas. Então, eu já vinha com um aporte de educação, conhecimento, né? Inserida na literatura. Então, oxe, ninguém vai me passar a perna, não, filho. Ninguém vai me segregar, não. Eu conheço meu lugar, como dizem eu que, ó, né? Conheço meu lugar. Então, isso foi benção também. Porque aí eu chego numa periferia e é um contraste do que eu vivia lá. Embora eu viesse no sertão, como eu disse, mas era totalmente diferente. Então, o primeiro livro nasce nesse local. Muitas crianças na rua, muitas mães desempregadas, muitas mães solos, muita falta de acesso. E zero literatura, poesia zero. E eu digo, eu quero falar poesia para essas crianças. Eu quero falar poesia para esses adolescentes. Eu não podia transformar minha casa num ponto de cultura, mas eu queria, eu desejava isso. Então, eu fui para as escolas do bairro, pedi para que elas, que os gestores pedagógicos me deixassem falar poesia na escola, me involuntariei no final de semana para falar poesia, para explicar, para ensinar sobre a importância da literatura. E foi negado porque eu não tinha feito letras. Burocracia, burocracia. Mas aí, para fazer isso, eu precisava ou ter me graduado em letras ou ser escritora. Eu sou do serviço social, eu atuo como assistente social, né? Minha graduação é outra. Então, meu marido, que era aquele lindo poeta, cheio de vontade de dar certo, disse, você não é, você não fez letras, mas você pode fazer um livro. E com o livro, você entra nas escolas. Ele era publicitário, né? Ele fez, especializado em web designer. E aí, ele fez a diagramação do livro, a capa, pegou meus poemas, vai todo o michuruca que estava dentro de uma gaveta e transformou nesse livro. Então, com esse livro, Rodrigo, eu consegui adentrar nas escolas. Não só nas escolas, porque aí tinha um conhecido que ficou sabendo do livro, me chamou para fazer uma entrevista numa TV muito conhecida. e aí, a partir desse momento, todas as portas se abriram. Eu consegui fazer passaraus em quase todas as escolas da cidade de São José dos Campos, tanto municipal, estadual, quanto particular. Então, esse livro foi A Abertura das Portas. Começou por ele. E eu não tenho intenção de ser escritora, não, viu? De escrever livros. Era mesmo para falar de literatura. Mas funcionou, né? Mas funcionou, né? Funcionou. Super, super, super funcionou. A ideia dele funcionou, porque te abriu, como você falou, abriu muitas portas, né? Todas as portas. E eu estou aqui hoje, com certeza, por causa desse livro. E quando você... Porque aí tem a emoção do escritor em receber o primeiro livro físico na mão, né? O que você sentiu quando recebeu o livro? Ah, o seu livro está pronto. Ai, meu Deus. Vou até fazer um carinho nele. Porque foi um sentimento, assim, incrível. Inexplicável. Indescritível. Especialmente porque ele vinha para projetar aquele sonho que eu estava sonhando naquele lugar tão infértil, tão inóspito, tão impróprio. E eu queria transformar aquele lugar. E olha, eu transformei, viu? A gente fez algumas transformações muito significativas. E aí foi emoção total, né? Por esse fato de... Por isso também, né? Pelo meu nome estar aqui, numa obra impressa, né? E por essa possibilidade de transformar o sujeito. E é interessante porque quando você fala que morou na periferia, as pessoas não conheciam, nem sabiam o que era poesia. Não. Quando elas têm esse primeiro contato, quando você vai declamar a poesia, qual é a reação? Qual é esse retorno que você tem quando as pessoas sabem, começam a ouvir você falando aquelas palavras bonitas? Qual é essa volta que você tem? Ai, é um afago muito alentoso, né? De alento mesmo, de trazer alento, de dizer... A gente pode transformar situações, pessoas. Eu me alegro, mas é uma alegria... Eu não digo que é uma alegria vaidosa, sabe? De presunção. Ai, eu cheguei e transformei o ambiente, alguém gostou. Não, não é isso. Eu falo um poema com a perspectiva de que aquela pessoa também pode falar seu poema. Ele também pode transformar sua história e transformar a história de outras pessoas através da literatura. Então, é um alento quando eu saio de um espaço assim, que sou cercada por adolescentes, por criança, pelos pais das crianças, pelos professores das crianças, porque geralmente eu trago essa história desfuncional da minha infância, né? Meus pais com questões de saúde, morando numa cidade do sertão da Paraíba e numa comunidade rural, mas que foi transformar, que me transformou e o que me possibilitou isso? A literatura, a educação, as escolhas por estar perto de pessoas que são significativas e têm virtude, me transformam. Então, é maravilhoso. E eu faço isso direto. Dia 31 agora, por exemplo, eu vou estar em Guaratinguetá falando para 160 alunos do ensino básico sobre essa criatura improvável do sertão da Paraíba, que teve a vida transformada por conta de um livro. E as pessoas, as crianças, os adolescentes, quando te escutam, se inspiram também e aí partem para querer escrever, né? Sim, e aí todas querem fazer. E eu inspiro, né? Incentivo também. Incentivo, eu falo, não, quero ver sua poesia agora. Vamos escrever juntas, né? Vamos fazer. E a gente troca correspondência, a gente marca encontro. E é lindo de ver essa troca. Eu sou muito feliz. Quando você começou lá atrás escrevendo cartas, lá era as suas poesias, tudo à mão, né? Tudo à mão. Numa canetinha Bic, vou fazer uma propaganda, né? Na canetinha Bic, com um caderninho que o seu servirim, Pãozeiro, que era o Pãozeiro que passava a cada... Uma semana ele vendia guloseimas e ele sempre me dava um caderno. Tom, para você escrever suas cartas. Porque não tinha caderno que chegasse, Rodrigo. Acabava muito rápido as coisas. Eu perguntei isso porque eu ia perguntar agora se você se adaptou bem com a tecnologia, com o computador, né? Não, eu escrevo na mão até hoje. Olha, eu não me afasto de uma caneta e de um caderninho. Eu tenho dezenas de cadernos, dezenas de agendas, porque eu preciso escrever. Eu sou muito atrofiada para as tecnologias, homem. Mas eu uso. Não se acostumou? Não, eu acostumei não. Prefiro caderninho. Você deixa aquele caderno do lado da cama, se acordar com a ideia... Deixo no meio da noite e eu acordo correndo. Tipo, ai, tive um insight, apareceu uma frase interessante, eu já corro lá e escrevo. Porque senão esquece depois, né? Tem gente que grava, né? Eu escrevo. Eu digo, não, não vou gravar não. Eu vou escrever. E porque hoje em dia, até com a tecnologia avançada, todo mundo escreve no computador, tem gente que não lembra nem mais como é que escrever à mão, né? Isso saiu de moda totalmente, né? É. Virou obsoleto, né? A escrita à mão. Mas até hoje eu escrevo cartas de encomenda. É mesmo? Eu escrevo e escrevo para a minha família. Eu escrevo cartas para os meus sobrinhos, para as minhas sobrinhas, escrevo para os meus amigos próximos, mando pelo correio e tudo com selo. Pensa. Mando. Você, então, ficou na tradição lá do seu começo de vida, né? Sim. Trago até hoje. Para a minha filha, escrevo carta para ela. Tá certo. Vamos fazer, então, mais um intervalo aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já. Tchau. 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 Tchau.